Fala pessoal, tudo certo? Se você não conhece esse canal aqui, você veio parar no canal do SneakersBR no YouTube. Se você não conhece o SneakersBR, saiba que a gente gosta e fala muito sobre tênis. A gente fala muito sobre a cultura sneaker, ou seja, sobre tudo que envolve nossos tão queridos calçados esportivos, certo? É isso aí, meu nome é Gerson. Eu sou o Guilherme. E hoje nós vamos falar pra vocês sobre mais um produto da Adidas. Assim que eu desligar o telefone aqui, a filha tá me ligando. Vamos falar pra vocês sobre mais um produto da Adidas. Uma novidade que não é só um produto, ele promete ser uma grande família. Sim, a grande família vai ter... Enfim, Lineu e companhia estarão presentes na linha da Adidas, mas esse aqui é o X9000, você deve ter visto já na thumb e também no título desse vídeo. E agora a gente vai abrir um pouquinho a caixa, explicar o que que tem de legal nesse tênis e o que que ele promete trazer de novidade para o seu... Sei lá, pra sua linha, né? E aproveite, se você não é um inscrito ou uma inscrita, pra clicar aqui no botãozinho de se inscrever, clicar no sininho pra receber notificações e também deixar aquele joinha pra fortalecer a gente, pra nos ajudar a chegar a mais pessoas, certo? Isso aí, joinha é gratuito, não custa nada. Vamos lá? Vamos. Eu fico com um pé, você fica com outro. Eu fico com outro pé. Deixar a caixa aqui. E é este o tênis, o X9000 L4. Por que L4? Não sei, você sabe? Também não sei o porquê, mas eu sei o que significa o L4. O que significa? Bom, L4 é uma das finalizações de nomes ou sufixo desses produtos da linha X9000, que corresponde ao modelo que tem boost em toda a entresola. Junto com esse exemplar que tá na minha mão, tem uma outra cor já no site da Adidas e também tem outras variações, como o L3, que tem boost só em metade da entresola, o L2, que tem bals em toda a entresola e o autoexplicativo 4D. Então, o X9000, embora seja um membro recente do portfólio da Adidas, ele já tem a sua versão aí com o soldado ultramoderno, ultratecnológico da marca alemã. É, o modelo que segue um caminho, ou melhor, uma família que segue muito o caminho, que a gente tem observado, por exemplo, nos ZX 2K. Então, nos ZX 2K temos a versão Flux, que tem uma sola praticamente inteira de EVA, de uma espuma mais macia. Temos também um intermediário, vamos dizer assim, em que a entresola é toda com boost. E por último, mas não menos importante, o integrante também com a entresola impressa ali em 4D, certo? Certo. 4D já falou várias vezes aqui, então procura no nosso canal aí algum vídeo sobre Adidas 4D, que vocês vão encontrar com certeza, tanto o sneaker da semana, quanto o unboxing e review, mas basicamente dando aquela pincelada rápida. É uma tecnologia que a Adidas fez junto com uma empresa que chama Carbon. Então eles pegam uma banheirona cheia de líquido, jogam laser, esse líquido se condensa e vira entre o solo do tênis. Se você tiver mais detalhes, aí você olha alguns outros vídeos que rapidamente e porcamente é isso que significa... Porque eu fico imaginando alguém, tipo, na banheira de casa, né, enchendo d'água, tentando fazer um... Mas enfim... Aquele laser de mão, pra fazer a sola. É, você é louco. Quem sabe no futuro, não é mesmo? Quem sabe no futuro? Bom, como é que você falou que sabe no futuro? Voltando a falar da tecnologia 4D, mas bem rapidinho também. A ideia da Adidas é fazer com que essa tecnologia possa oferecer pra você, o cliente, um amortecimento individualizado. Daqui um tempo você vai calçar um tênis que vai fazer a leitura da sua forma de correr, e de acordo com a sua pisada, de acordo com a sua passada e com o seu gosto, a marca vai produzir essa entre-sola especial pra sua forma de utilização. Então, isso aí deve acontecer em breve. Esse breve eu não sei quanto vai durar, mas a gente vai pensar nos dinossauros, né? É breve. O mundo já tem há tanto tempo aí, né? É, isso aí que você comentou sobre a tecnologia 4D, apesar de ainda não ter sido colocado em prática, né? Esse pensamento de fazer um tênis que seja praticamente customizado de uma forma geral pra cada pé, ele já tem sido utilizado pela própria Adidas na construção do seu mais novo tênis da família Futurecraft. Então, se você não conhece a família Futurecraft, basicamente, Futurecraft seria uma incubadora, uma divisão ali da Adidas, onde o principal objetivo dela é criar coisas que sejam, de fato, muito inovadoras. Então, Futurecraft, esse lance de você criar novas formas de desenvolver produtos. Então, com o Futurecraft Strong, que é um novo tênis, a Adidas inaugura esse novo pensamento aí de construção em um tênis que tem a entressola 4D, mas aparentemente não vai ser ainda nesse formato personalizado, mas o cabedal sim. Então, o cabedal é feito a partir de um estudo de cada um dos pés, das pessoas, né? De quem vai utilizar aquele tênis. E, enfim, o assunto agora não é o Futurecraft Strong. Se você quiser saber mais, como o Gerson já falou, sneakersbr.co, que lá vai ter tudo isso. E agora vamos voltar aqui pro protagonista do vídeo, certo? Então, vamos lá. O protagonista do vídeo é o X9000, nessa primeira cor, que traz algumas regiões com esse efeito iridescente, né? Que a Adidas, por um tempo, bateu de xeno. Hoje eu não tenho mais usado, não é complicado como xeno, né? Fazer esse efeito iridescente aqui, tanto em partes do Boost, quanto em partes do cabedal. Junto de outras regiões que tem só uma termofusão aqui de materiais que ajudam, principalmente na região dos furos dos passadores de cadarço, que, na verdade, eles são furos que dão origem a algumas linhas ou alguns cabos que funcionam como os passadores. Então, não são aqueles passadores que a gente tá acostumado, que são direto no cabedal e você passa o cadarço e puxa, e o cabedal prende no seu pé. Nesse caso, eles têm algumas tiras, alguns cabos que são presos na entressola, e aí, quando você ajusta o cadarço, esses cabos vão abraçar o seu pé buscando esse maior ou melhor ajuste. O famoso Nike Flywire, né? Eu não queria falar, mas, enfim, é isso aí, né? É a mesma tecnologia, são cabos aí como se fosse a ponte estalhada no seu pé, formando um calçado aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção são essas formas meio triangulares, meio de ângulos fechados, né? Ángulos pequenos, até de certa forma geométrica. Tanto no Boost, quanto aqui nas linhas do cabedal, mas o que mais chamou atenção foi o contraforte aqui. Essa peça plástica que dá a volta no seu calcanhar, vai ajudar a dar maior estabilidade na sua passada. É uma geometria bem diferentona. É, meio que um recorte, né? Ela não é... Ela não cobre toda a região ali, né? Ela tem realmente essa geometria mesmo diferente, esse desenho bem diferente. E uma coisa que eu observei, por exemplo, você que também é um grande fã do trabalho do Yodiyamamoto. A Y3, que é essa fusão entre a Adidas e o Yodiyamamoto, sempre foi um dos principais berços de tênis e até roupas que tinha um pouquinho daquela estética meio ninja, né? Aquele lance meio... Enfim, acho que ninja define muito bem uma coisa que foi explorada muito pelas marcas nos últimos tempos, né? Foi praticamente uma precursora dessa estética. E a Adidas agora, por conta própria, tem criado muitos tênis que não dá pra falar que parece um tênis da Y3, mas que trazem um pouquinho mais dessa estética que é diferente, né? Ela mistura o lance, por exemplo, um pouquinho do visual dos tênis de corrida, então um tênis mais bicudo, mas com esse design, cara, é diferente. Eu não sei nem... Estou sem palavras pra explicar de fato o que eu quero dizer, mas acho que vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Esse aqui é um tênis que é pra um uso casual, então é pra ser um tênis confortável pro seu dia a dia. A entressola Boost com certeza é o principal agente de conforto nessas horas. E uma coisa que me chamou bastante atenção também aqui na base do tênis é essa sola, que era praticamente feita por vários quadradinhos, vários retângulos. E isso é algo que eu só tinha visto anteriormente no Pulse Boost HD, que é um tênis de performance, né? Então eu não sei exatamente qual o tipo de benefício, qual o tipo de qualidade que esse padrão aqui cria, né? Proporciona pra quem tá utilizando, mas é um padrão que realmente eu só tinha observado num tênis que foi lançado já há um tempinho, né? Não é nem como se eles estivessem utilizando bastante nesse período, mas é algo que me surpreendeu o uso nesse tênis em específico. É, e aí tem até os outros tênis da Adidas que tem vazado algumas imagens aí, novos membros de novas famílias que vão fazer esse uso também dessa parte aqui que é quadradinha e tem alguns furos na região central que parece ser só pra alívio de peso, não sei pra que que seria esse furo, pra alguma coisa técnica, mas tem alguns alívio de peso aqui que você consegue ver o Boost por baixo. E é o que a gente falou em outros vídeos e que acho que não custa relembrar pra você que tá começando agora nesse universo do Lifestyles Nickerhead, né? Adidas quando lançou o Boost lá no começo do Energy Boost, era um Boost branco, depois ele foi pro Ultra Boost e com a sua grande popularidade também branco, então era sempre branca, a galera começou a torcer o nariz um pouquinho no começo se essa sola de isopor da Adidas ia ter sucesso ou não. Bom, quem apostou contra isso quebrou a cara grandemente porque a gente vê o enorme sucesso que se tornou e com o passar do tempo, a Adidas começou a mudar um pouquinho a cara do Boost. Então, tanto dar um pouquinho de novas texturas, esse Pulse Boost HD que o Gui falou, ele é um pouquinho mais duro, ele tem uma cara bem diferente, assim, ela parece mais um marmorizado até do que essa parte de flocos de material. E antes disso, a Adidas começou a usar cores no Boost. Então, você via a entre sola meio que coberta com algumas cores, que são metalizado, preto, vermelho, outras cores, mas se eu olhava por baixo, ela ainda era branca. E nesse caso aqui, olhando por baixo, ela também é preta. Então, a Adidas tem evoluído cada vez mais e, até onde a gente sabe, alguns testes laboratoriais mostraram pra marca que se ela colocasse tinta na composição química do produto, ele teria um desempenho diferente. Então, não bastava adicionar ou jogar o latex ali no meio do isopor e fazer a sola. Isso aí ia dar cagada. Então, eu teria que dar um acabamento, realmente, na superfície do material. Adidas parece que tem a pedido a trabalhar muito bem com isso. Aqui a gente tem duas cores diferentes, tem geometrias diferentes, profundidades diferentes, dentro da entre sola com o Boost. e todas elas apresentam cor e tem até uma textura meio quadriculada, assim. Parece um usinado, vamos dizer assim, né? É bem diferente, cara, esse Boost aqui. Então, me arrisco a dizer, não tem nas especificações técnicas do modelo, que o uso dessa sola aqui que eu comentei do Boost Boost, ela vem também acompanhada do próprio Boost HD, né? Aparentemente, esse Boost é esse, com uma densidade diferente, que é feito com a mesma composição, vamos dizer, do Boost Boost HD. E eu imagino que essa questão estética, mais quadradinha, tanto na sola, quanto nesse aspecto do próprio Boost, tem uma relação direta com o lance de ser HD, né? De ser autodefinição. Então, de trabalhar as tecnologias, tanto aqui da borracha, quanto da entressola, de uma forma que faça essa referência aos pixels, ou algo mais digitalizado, que também dá pra gente conectar com uma outra novidade, que acompanha o lançamento desse tênis aqui, né? Que são as fotos vazadas de uma versão do X9000 L4, em parceria com um jogo que, se não me engano, está prestes a ser lançado, o tal de Cyberpunk 2077. Então, acho que tem essa coerência aí, né? Tanto no visual do tênis, quanto na escolha do material aqui pra entressola, quanto na forma, né? Na forminha que utilizaram pra fazer a sola, e também na escolha dessa que pode ser, talvez, a primeira parceria envolvendo essa silhueta, né? Talvez. E outra coisa que a Dinas traz de volta nos seus tênis é essa parte aqui de trás, essa geometria que funciona basicamente como um puxador. Então, o Ultra Boost tinha isso, alguns outros tênis foram lançados com essa geometria, e agora ela retorna essa parte aqui, que por são tênis que a língua é presa ao cabedal, não tem aquela língua solta, pra facilitar o seu calce, ter essa região aqui traseira meio que com puxador e resistente, vai ajudar bastante na hora de você cortar o pé aqui dentro, ela abre bastante, parece que tem um neoprene aqui dentro, como os primeiros do Ultra Boost, né? Então, tem uma abertura bacana pra pôr o pé, mesmo que o seu pé for largo, ou um pé de peito alto, acho que o acesso aqui não tá tão comprometido assim. Aqui eu já fui tirando o cadastro, só afrouxando um pouquinho, perto do que ele veio também, tem um certo ajuste pra fazer, mas o material, embora seja bem elástico, talvez ele não permita um pé muito largo de entrar aqui com um certo conforto, né? Mesmo que o Boost tenha esse conforto, se o seu pé é um pé de proporções generosas, talvez você tenha um pouquinho de problema aqui nessa parte lateral do tênis. Mas, no geral, para os pés padrão menos, deve ser um tênis bem gostoso de usar, eu ainda não calcei nenhum dos X9000, esse é o primeiro que a gente recebe, o Boost parece bem fofinho, é um tênis que traz esse visual futurista que o Gui falou, já tem uma nova cor no site da Dias, e novas cores vazando na internet, eu tô bem ansioso e curioso pra saber como serão novas execuções desse modelo aqui, que eu acho que dá pra flertar com coisas bem bacanas, viu? Então, ele conversa também muito com essa tendência que a Adidas já tem adotado há bastante tempo nos tênis mais triangulares, né? Esses tênis, como eu falei, bebem direto da fonte dos modelos criados pra corrida, mas que já nascem pro uso no dia a dia, no uso casual. Uma coisa que, de certa forma, deixa as coisas um pouco mais confusas, né? Que a gente sempre fala muito sobre o uso que a marca faz de seus logotipos, né? Então, geralmente, a gente vê os tênis casuais utilizando o logo do Trevo, de Adidas Originals, enquanto o logo das barras, né? Esse logo das três listras, geralmente fica ali limitado ao uso em tênis para performance, tênis e roupas para performance. Nesse caso aqui, como eu falei, é um tênis que nasce para o uso casual, porém, todas as referências à identidade visual da marca vêm na forma de três barras. Então, Adidas, ajuda a nós, né? E aí, quando o mesmo produto tem os dois logos. Ixi, aí... Pois é. Se você procurar aí pela internet, sabe que tem um Boost Wear da Adidas que trazia os dois logos, até passou pelo nosso canal, uma que o Daniel Archan ajudou eles a desenvolver, né? Então, o mesmo tênis tinha o logo de performance e casual. Isso quer dizer o quê? Eu não sei o que quer dizer, mas eu não me arrisquei no esporte, mas porque eu não jogo basquete, então eu não ia calçar aquele tênis... Basquete, deixa pra mim. Vai jogar basquete. É você que é o craque, né? Se você não conhece o Guilherme jogando basquete, tem um vídeo, tem um vídeo no nosso canal é do Hard Volume 1, é isso? Pode ser que seja. O Guilherme... Ah, mas a melhor parte foi cortada, então... Ah, é? É. Uma pena. Então, só pra quem viu o vídeo completo, vai ver toda a habilidade do nosso Kiko aqui jogando basquete. Enfim, isso fica pra próxima. Agora, vamos falar sobre as informações de venda dessa novidade da família alemã. Por enquanto, você já pode garantir um par, como a gente falou, dessa e também de uma outra colo e através do adidas.com.br, a famosa loja online da marca. Como não tenho me aventurado muito nas ruas e shoppings aí, eu não sei se esse tênis também está ou estará disponível em lojas físicas da marca. Então, se você tem alguma loja aí e está disposto a ir lá ou você tem um contato, vale a pena mandar aquele zap ou ligar, enfim, passar de carro na frente não berrão, ou tem aí... Não sei. Faça esse corre aí pra você. O preço de cada par é de... R$ 7,99,99. Famosos R$ 800,00, tá bom? É, pra você que gostou do modelo, mas acha R$ 800,00 muito caro e está disposto a abrir mão do Boost, pode tentar as opções aí L3 e L2 que abrem mão do amortecimento 100% em Boost, mas também vão facilitar um pouquinho a vida do seu bolso, né? E aí, se você gostou do modelo, quer um pouquinho mais de tecnologia e está disposto a entregar um pouquinho mais de reais aí em sujeição na cueca e direto na loja, você pode esperar o 4D sair e também fazer essa compra. E o X9000 L1? Será que tem? E a gente não conhece? Será que vai ter? Vai ser com sola de madeira? Isso é louco, né? Let's Strike? Enfim, fica aí, né? É isso. Agora é aquela hora que vocês adoram, que é a hora em que o Gerson Gomes dá os recadinhos finais. Bom, então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo como o Gui já falou. Se não assinou o nosso canal, assine. E se não clicou no sininho, clique, porque o sininho é o segredo para o conteúdo chegar até você e você não tem que procurar por ele, certo? O SnickersBR está presente também em outras redes sociais, então Facebook, Twitter e Instagram. Você encontra o nosso conteúdo por lá, assim também como o nosso site que a gente já falou, mas não me custa repetir, o www.snickersbr.com que todo dia tem um monte de notícias sobre o Lifestyle Snickers Head para vocês. Lá dentro, vocês podem procurar pela categoria que fala sobre espécies pequenas ou a grade feminina, que é o WSBR. As meninas também têm o Instagram próprio, que é WSneickersBR, lá na rede social das fotinhos. Nós também estamos presentes no universo dos podcasts, então vá lá no seu agregador, procure por SBR Podcasts, tem o Calção Histórias que a Thaís Cunçal está falando sobre o Adirio Superstar e seus 50 anos e quinzenalmente o nosso podcast, a nossa roda de conversas de amenidades e groselhas e se você quiser participar, porque tem convidado muitas vezes, mas agora vai mudar um pouquinho, então comente nas redes sociais do SnickersBR porque nós selecionaremos alguns comentários e dúvidas para destilar, quer dizer, para conversar sobre eles, né? É isso. Ficaremos por aqui, voltaremos em breve, muito obrigado por esse vídeo até aqui, sem pular. Tchau. 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 Tchau.